Fala, fala galerinha abençoada Rapaziada, tô mais uma vez aqui com a bomba d'água, como vocês podem ver Tá desmontada aqui E infelizmente galera Uma notícia ruim aqui pra ela que Não tem mais jeito Pelo menos pra mim não tem mais jeito É... o que aconteceu com ela rapaziada Provavelmente a mulher esqueceu Ela ligada E tudo desligado dentro de casa É... nem uma torneira ligada O que acontece Ela... O mesmo problema da outra vez, estufou aqui os canos Eu retirei aqui, estufou daqui Enchou, como vocês viram no anterior Eu retirei e não filmei pra vocês verem Aí ela tava parada aqui, essa bomba Aí o que acontece Como não vai servir mais pra mim Não vale mais a pena eu... Eu consertar, porque como vocês podem ver aqui Derreteu tudo Aqui é o jeito que ficou, derreteu Isso daqui era reto E ele encaixava aqui Olha agora como é que fica Não tem como mais, derreteu Aqui ele tem uma travazinha, ó Travava Derreteu tudo Ficou tudo colado Aí deu o maior trabalho pra eu tirar Mas eu retirei Aqui eu tô pensando em fazer o seguinte, galera Eu tô pensando em serrar ela aqui Pra tirar essa frente dela aqui, ó Essa parte aqui, ó Esse aqui também não vai servir mais É o que eu tô pensando É... Vocês deixem aí no comentário Se vale a pena fazer isso Porque pra bomba d'água Pra mim não serve mais Eu não tenho ferramenta Talvez um torneiro aí Conseguiria refazer isso Mas não vale a pena Porque essa bombinha é barata É... Eu vou ligar aqui pra vocês verem Que ela tá funcionando Deixa eu colocar aqui na tomada Deixa eu colocar ela aqui pra não cair Fazer as coisas com a mansoia aqui O mais menos Vou tirar aqui, ó Vejam aqui Bom, como vocês estão vendo Tá funcionando Ela tá normal Funcionando boa toda Esse aqui é o... É o reparo dela Que eu coloquei aqui Só pra ficar aí por enquanto mesmo Porque esse reparo Ele é aí, mas... A... Tinha mais uma peça aqui Que era pra encaixar Essa outra aqui Bom Deixa eu falar aqui O que eu quero fazer O que eu quero fazer pra vocês Eu tô pensando o seguinte, galera Fazer um esmeril com ela Eu tenho essa peça aqui, ó Que eu comprei aí no... No site do Aliexpress Já faz um tempo Isso daqui Eu fiz essa adaptação Pra conectar ela na furadeira Mas é muito perigoso Fazer isso na furadeira Tem um vídeo aí Falando sobre isso É... Aqui, ó É só tirar esse parafusinho aqui Allen Eu vou ter que... Bom Como eu tava falando primeiro Pra facilitar aqui o acesso Eu quero serrar aqui Aqui E embaixo Pra deixar só a tampa aqui mesmo Só essa tampa E ter acesso ao eixo direto Tendo acesso ao eixo Eu não sei aqui O que é que eu faço Ou... Tá largando Mais esse furo Provavelmente deve ser o que Eu vou fazer também Alargar esse furo E... Tá passando aqui uma lima Ou alguma coisa Pra tá reduzindo O diâmetro desse eixo É... Eu vou ver o que é que eu faço aí Porque por enquanto Eu tô sem saber o que fazer Mas se... Vocês tiverem uma ideia Uma dica aí Do que eu fazer Que eu quero fazer um esmerivo Pra reaproveitar o motor Eu não sei se vai dar certo Porque esse motor também Como vocês sabem Ele é... A refrigeração dele É a própria água Que circula aqui Tem uma... Uma ventoinhazinha aqui Mas é muito fraco Muito ruim É... Então galera Eu vou tá postando Esse vídeo aí Vocês deixem dicas aí Do que... Dá pra fazer com ele Provavelmente Vai ser o esmeril mesmo Eu vou fazer o esmeril com ele Só que... Eu não sei o que fazer aqui Em questão de... Dessa ponta Desse eixo Não sei mesmo O que eu vou fazer Pra... Esse daqui É excelente Que é que tem O kitzinho aqui Ó Tem o kitzinho Com as chaves Aqui pra... Que veio próprio nele E foi adquirido Aí no site Do Aliexpress É aqui Seria o ideal mesmo Pra colocar ele aqui Agora eu não sei Como eu vou fazer aqui Então rapaziada Pra o vídeo não ficar Muito longo Muita enrolação É... Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Tem bastante tempo aí Que eu não posto vídeo No canal É... Pouco sem ideia E sem incentivo aí Por parte de vocês Que... Não tá tendo um retorno Bacana Então isso aí Não incentiva a gente A estar produzindo vídeos Mas eu vou subir Esse vídeo aí Vamos ver aí Como vai ficar Você comenta aí Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreve Porque logo logo Vai ter um projetinho aí Bacana Com essa bomba d'água Aqui ó Ok? Então Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui E até o próximo vídeo